Estamos de volta. Esses dias eu tava pensando, tem tanta coisa que passou pela nossa vida, como produto, e não existe mais, ou então saiu de linha, sabe? Essas coisas que a gente nem percebe. Tipo, vou dar um exemplo. A pasta de dente colinos. Então hoje eu vou relembrar algumas coisas assim pra gente matar a saudade. Beleza, pessoal? Quer saber mais sobre isso? Segura aí. Fala, pessoal. Beleza? Tamo aqui de novo em mais um vídeo pra você. Logo de cara, eu já vou falando aqui um negócio que veio na minha cabeça, nem tá no roteiro, que sumiu, que eu gostava muito. Quem lembra daquele chocolate que vinha com uma foto de um animal explicando sobre o habitat natural dele, dando várias informações? Lembra? Ah, o chocolate surpresa. Cara, quando eu tava na quarta série, eu lembro assim que meu pai ia me buscar na escola e sempre tinha que comprar um chocolate desse. Os jovens, né, de hoje falam muito crush, nem, ah, eu tenho crush, crush. Eu lembro do refrigerante crush, que era maravilhoso. Enfim, além dele, olha só, tem várias outras marcas que desapareceram. Sorvete e Opa. Tinha aquela coisa, né, qual que é o melhor? E Opa ou Que Bom? E falando em Que Bom, lembra dessa máquina aí, ó, dessa geladeira da Que Bom? Antiga pra caramba. Olha essa imagem. Cara, me dá vontade de chupar sorvete, mas não os de agora. Eu gostava muito daquele de leite condensado. Nossa Senhora. E assim, na minha infância, pelo menos, essas marcas iam parar dentro do programa do Bozo. E o Bozo fazia propaganda, assim, sorvete e Opa. Outra coisa que eu lembro também do Bozo era o Guaraná Brahma. Cara, o Guaraná Brahma, acho que não vende mais, né, pelo menos eu nunca vi. Ele tinha, assim, um gosto particular, eu lembro até hoje, do gostinho do Guaraná Brahma. Falando em sorvete, o pessoal voltou aqui. Sorvete sem parar, sem parar ainda existe? Eu acho que esse sorvete ainda existe, o sem parar, né? Deixa aí no comentário, agora eu fiquei na dúvida. Alguém soprou aqui no estúdio, sorvete sem parar. Eu não lembro direito desse sorvete. Vamos falar mais de refrigerante? Tem uns aqui que eu anotei. Caso Guaraná. Cherry Coke. Cara, eu não gostava dessa coca. Coca de cereja, não sei, né? Baré. Baré existe ainda? Baré cola tinha, né? Outra coisa que me lembra muito a infância eram os chicletes Ping Pong e Plock. Eram meio que concorrentes os dois. E, assim, tinha uma série, umas épocas que vinham com figurinhas, tinha umas tatuagens que dava pra você colar na pele. Eu lembro do gostinho desses chicletes até hoje, meu. Bom, eles ficavam extremamente gostosos no começo, mas logo perdi o gosto, né? Mas a gente adorava. Que, na verdade, é goma de mascar, né? Chiclete é uma marca. Que é esse chiclete aqui, ó. Esse é chiclete. É aquela coisa do Durex e tal, né? Fita adesiva é Durex. Outra coisa que eu duvido... Tenho certeza que você tinha esquecido disso e agora você vai falar, caramba, é mesmo? Quem lembra do Papa Tudo? Que era tipo uma telecena da Globo. Papa, Papa, Papa Tudo. Papa, Papa, Papa Tudo. O Papa Tudo acabou por conta desse conflito com a telecena mesmo. Teve, acho que, uma briga judicial. E a Globo, acho que, resolveu tirar esse produto de venda, né? Um título de capitalização também. E você? Gostou do vídeo, cara? Deixa o joinha. Por favor, sei que você vai dar esse joinha com gosto agora. Porque você lembrou de várias coisas. Lembrou de outras que eu não trouxe aqui. E eu faço questão que você escreva aí nos comentários, que eu acho legal pra caramba. TV Manchete. Ó, falaram aqui, ó. TV Manchete. É verdade. Extinta TV Manchete. MTV não faz tanto tempo, não é antiga. Mas é verdade, é TV Manchete. Então, pessoal, ficamos por aqui. Espero que você deixe aí, então, pra nós também. Nos comentários, algo que você sente saudade, que acabou. Pessoal, um beijo. Um forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.